Quando está de noite, quero saber se está chovendo, eu ponho a mão entre meu olho e a luz do poste. Desta forma, a verdade me é revelada. Ela não vai devolver os filhos. Elisângela, devolve meus filhos. Já que tu quer tanto, toma aqui essas crianças e enfia no culo essa... Meus filhos, ela finalmente devolveu meus filhos. Agora vou ali comprar cigarro, rapidão, confia, KKKK. Papai, não fumo, Ministério da Saúde, adverte fumar causa criança, fazendo beatbox, não fumo. Crianças, voltei, só tinha cigarro lá em Jaboatão do Guararapes, por isso a demora. Há muita informação aqui onde está o poste para me ajudar. Nossa, me sinto bem melhor, agora obrigado pelas palavras sinceras, Sr. Posta. Malone. Não me sinto bem melhor, agora obrigado pelas palavras sinceras, Sr. Posta. Malone.